Música As cirurgias de catarata mais que dobraram nos últimos dois anos no sistema único de saúde. A doença é muito comum e atinge boa parte da população com idade superior a 60 anos. A vista embaça e fica muito difícil enxergar qualquer coisa com nitidez. Se não tratada a tempo, a catarata pode levar à cegueira. Na maioria dos casos é necessário cirurgia. Para atender o maior número de pessoas são realizados mutirões. A redação da NBR acompanhou esse trabalho. Música A catarata é uma doença que deixa a visão embaçada. A lente natural do olho, chamada de cristalino, fica amarelada, criando uma barreira. E é essa barreira que impede a luz de chegar em quantidade suficiente. Fica, então, difícil enxergar perto ou longe. Vários fatores podem desencadear a catarata. O envelhecimento do cristalino, essa sem dúvida nenhuma é a principal causa. Existem as que a gente chama de secundárias, que é pós-trauma, pós-infecção, auto-imunes, medicamentosas, congênitas. A falta de nitidez nas imagens fez com que seu Francisco procurasse um médico. Ele conta que estava com dificuldade em fazer as tarefas do dia a dia. Eu gosto de estar muito lendo, atualizando, e de repente eu senti a deficiência do olho direito, que me atrapalhava a leitura, os afazeres diários, até mesmo caminhar pela rua. Nos últimos dois anos, as cirurgias de catarata mais que dobraram no Sistema Único de Saúde. Passaram de 86 mil em 2010 para mais de 169 mil no ano passado. Nossa equipe acompanhou um mutirão de cirurgia de catarata na cidade de Serrinha, a 170 quilômetros de Salvador. Nessa sala, quase todos os pacientes são idosos e estão preparados para enxergar novamente. Eu vim fazer uma cirurgia, né? E com isso, o que a senhora vai ganhar? A minha vista na Pai de Deus. No mesmo centro cirúrgico, podem ser operados até cinco pacientes de uma só vez. A cirurgia é rápida e segura. A cirurgia dura, em média, cinco minutos. Maravilha! Esses dois casos aqui são maravilhosos, viu? Eu já estou aqui colocando o visco elástico, vou fazer a cápsula rex. Olha bem na luzinha. Deixa eu olhar lá. Isso. 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 Agora eu vou tirar a catarata, tá bom? Já tirei a catarata. Agora a gente vai tirar o córtex. E agora nós vamos implantar a lente intraocular, ó. Aqui é legal, ó. A lente intraocular. Vamos fazer um selamento. Aqui não precisa dar ponto, né? A anestesia só com colírio. Já terminou a cirurgia, tá bom? Em um mutirão como este, podem ser feitas 400 cirurgias por dia. De acordo com o Ministério da Saúde, por ano, são feitas 400 mil cirurgias de catarata. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acompanhou de perto o trabalho da equipe. Nós queremos exatamente zerar essa fila de cirurgias de catarata, na cidade de catarata. É fundamental não só para mudar a qualidade de vida da pessoa. Muitas pessoas voltam a enxergar, voltam a escrever. Nós temos histórias de pessoas que nascem já com catarata, chamamos de catarata congênita. Depois de 20 anos de idade, voltam a enxergar. Quem fez a cirurgia conhece bem a sensação de voltar a enxergar. Não estava aguentando mais. Está uma coisa ruim que eu vou te falar. Agora, quando eu operar esse outro, eu acho que eu vou ver tudo. Eu acho que eu tô falando. A CIDADE NO BRASIL